Música O uso de agrotóxicos em Campo Grande foi debatido em audiência pública na Câmara de Vereadores. O objetivo do debate foi apresentar os impactos dos inseticidas no meio ambiente e para a população consumidora, além de detalhar o projeto de lei complementar 928, que visa definir a capital como zona livre de agrotóxicos. Essas substâncias químicas agem em todas as formas de vida, então ela tem o caráter de nocividade, ela já tem no nome dela tóxico, então ela é tóxico, é tóxico para a vegetação, é tóxico para os animais, é tóxico para o ser humano. Isso causa um desequilíbrio muito grande. Nós estamos vendo várias doenças aumentando a sua incidência, casos de câncer, de transtornos endócrinos, de infertilidade, de leucemia, sabe? Por quê? Por causa das substâncias químicas, do uso dessas substâncias químicas fora de controle. Eu penso que ninguém usa agrotóxico por gosto. O agrotóxico, o defensivo agrícola, o produto químico, ele é uma ferramenta do sistema de produção, porque esse sistema entrou em desequilíbrio. E aí as pragas, você tem uma monocultura, uma área extensa de uma mesma cultura, torna-se um prato, um ambiente favorável para determinadas pragas. Mas eu penso, particularmente, que o maior problema do uso de agrotóxico é falta de educação. Por quê? Todo produto classificado como agrotóxico, ele é obrigatoriamente vendido com receituário agronômico. Um engenheiro agrônomo tem que prescrever, como é um remédio controlado, para um tarja preta. O problema é que isso, muitas vezes, não é feito. E a gente tem a dose adequada, a concentração adequada, a hora de aplicação do agrotóxico, velocidade do vento, intervalo, período de carência que é entre a aplicação do agrotóxico e a colheita do produto. Então falta legislação nesse sentido, das pessoas seguirem, e aí você tem intoxicação. Durante o debate, foram apresentadas alternativas de plantio que não fazem uso dos agrotóxicos. Um desses modelos é o agroflorestal, que cultiva árvores e produtos agrícolas na mesma área. O modelo agroflorestal é um modelo de produção onde a gente observa alguns princípios. Um desses princípios é a cobertura de solo, a diversidade de plantas, a estratificação de plantas. O que é a estratificação? A gente plantar diversas espécies que têm necessidade de luz diferente e também um ciclo de vida diferente. Então a gente tem plantas que são de ciclos mais rápidos, ciclos de 30 dias, e tem plantas que são plantadas de ciclos longos, de 30 anos. Então ao mesmo modelo que a gente planta um alface, a gente planta um jatobá. Então a gente tem esse escalonamento da produção e essas podas e esses manejos que são feitos nesse modelo, a gente vai trazendo a árvore como um método de extração de nutrientes de subsolo. Então a árvore com a sua raiz vai ao subsolo, traz o nutriente, a gente faz essas podas, acumula essa matéria orgânica no solo, fazendo a ciclagem nesse nutriente. A vereadora Luisa Ribeiro, proponente da audiência pública, detalhou os encaminhamentos que serão tomados para a tramitação do projeto 928 na Câmara Municipal de Campo Grande. O projeto é muito importante, a gente viu aqui pelo calor da discussão, pela demora, por tantas intervenções ricas, tanto daqueles que defendem o projeto de lei, ou seja, aquele que institui uma zona livre de agrotóxico, ou seja, de veneno, seja na produção agropecuária ou no extrativismo, ou qualquer manejo da água, do solo, aqui na nossa cidade de Campo Grande. E nós precisamos atravessar primeiro a Comissão de Constituição e Justiça, nós também trouxemos aqui várias decisões do STF, que entendem que essa matéria é uma matéria de competência do município decidir e também que ele pode ter iniciativa pelos vereadores pela Casa de Leis. Então, eu e o vereador André Luiz estamos apresentando o projeto de lei complementar 928 de 2024. Ele é muito importante para a cidade, para a saúde da cidade. Trouxemos pesquisadores, estamos ouvindo as várias pessoas e agora vamos conversar com os vereadores das várias comissões para que esse projeto também possa receber a contribuição deles, dos vereadores, seja pelas comissões ou diretamente por seus mandatos.